Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal. Olha aí, olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí. A sede é aquele malboro, que o rolê é papo de estouro, embrassado com as gatas do lado, os moleque tá louco, pesado de ouro. A morena já tá no pente, cifrão no bolso, um traidente, o verde, o entorpecente, pra deixar o clima envolvente. A luta secou até umas horas, se piscou é porque já deu bola, tá louca pra aceitar pros maloca, se vê que o pai pode, aí ela chora. Tá louca pra aceitar pros maloca, se vê que o pai pode, aí ela... Cansei de passar sufoco, chega de morro decorrente, hoje eu quero paz e dor, dinheiro pra minha gente. Vida louca, adrenalina, e Deus sempre na frente, presa, irmã, na autoestima, do momento presente. Graças a Deus, hoje a nave é das novas, graças a Deus, o pai tá cheio das notas. Graças a Deus, que chegou a nossa hora, um brinde pro Ricardo, manda a inveja ir embora. Um brinde pro Ricardo, manda a inveja ir embora. A quadrinha tá posicionada, atira que eu pulo na bala, os bico tenta entender tudo, mas não entende nada. As novas tão estacionadas, elas ficam impressionadas, com o barulho do som estremecente que entra na mente dos quebradas. A sede é aquele malboro, que o rolê é papo de estouro, um braçado com as gatas do lado, moleque tá louco, pesado de ouro. Um braçado com as gatas do lado, moleque tá louco, pesado de ouro. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.